Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós estamos aqui no mercado público de Mangabeira. A minha cidade, João Pessoa, ela tem uma peculiaridade que é ter mercados públicos na maioria dos bairros. Ou melhor, nos maiores bairros da cidade. E hoje nós estamos aqui pra quê? Como vocês já viram aí no título do vídeo, tentar mostrar o que a gente consegue comer com apenas R$10. Eu digo a gente por quê? Sem ela, esse quadro não é a mesma coisa. Chega, João Andrade! Tá ela aqui mais uma vez participando com a gente. Ela, que é marca registrada e que mora aqui no bairro. Eu já deixo claro que faz muito tempo que eu não venho nesse mercado. Eu vinha quando eu era criança. Minha tia tinha um box por aqui. E eu sempre vinha, principalmente nas férias. Mas como faz muito, mas muito tempo, eu não tenho ideia do que se vende por aqui. Então hoje a responsabilidade de nos guiar é sua. É, eu sou suspeita a falar porque esse é o meu bairro. Então eu vim bastante aqui nesse mercado de Mangabeira. E vou mostrar pra vocês, né, o que é que tem de bom aqui. Simbora! E a gente tá chegando aqui na parte das frutas e verduras. E nossa amiga Jojo pode dizer o que a gente encontra por aqui. Bem, essa parte aqui é até recente, viu? Que colocaram essa área onde tem frutas, verduras, legumes. E eu vim bastante aqui pra comprar aquele feijãozinho verde de domingo. Então é bem legal. E esse aqui é um dos maiores mercados públicos que a gente encontra em João Pessoa. E um dos mais movimentados, não é isso, Jojo? Isso, exatamente. E agora ela tá levando a gente pra começar a nossa comilança. Pra onde é que a gente tá indo? Vamos começar com aquela boa e velha tapioca, que é típica demais aqui e baratinha. E enche a barriga, né? Porque eu tô com fome, eu não tomei café. A gente tá gravando de manhã e eu não tomei café justamente pra vir com a barriga vazia e comer tudo aqui. Acabamos de chegar aqui na barraquinha da tapioca e qual que a gente vai comprar, Jojo? A tradicional, coco e também coco e queijo. Vamos lá. É só queijo, pode ser. Só queijo é o mesmo preço, né? Pode ser. Duas, né? A cor também? Não, só essa é a outra. Obrigado, viu? Obrigado. E agora a gente chegou aqui em uma barraquinha e vamos pedir um pão na chapa, que custa apenas um real. Vamos ver se vale a pena. Ela disse que vai fazer com todo amor. E eu consegui uma promoçãozinha. Consegui um café e um pão na chapa por apenas dois reais aqui na barraca Shalom do nosso irmão. Lanchonete Shalom do Mercado Público de Mangabeira. Aí, entendi. A todos vocês que aqui chegam felizes, mais felizes vocês saem. Por que, meu irmão? Porque aqui lancha, lancha, o que desejam lanchar? A parte de lancha, de pastéis, assim, salgado mesmo, né? Com o pão assado na chapa, do jeito que você deseja chegar aqui pra lanchar, você lancha e sai muito feliz. Meus amigos, já chegou aqui o nosso pãozinho na chapa e o nosso cafezinho. Eu tô morrendo de fome. Eu não tomei café. Jojo tomou, porque ela disse que se você saísse de casa sem tomar café, ela ia desmaiar no meio do caminho. Então, me deseje bom apetite, minha amiga. Bom apetite. Valeu. Bem crocante, bem assadinho. Uma delícia. Já vem o café. O café tá na medida. Corte, sente o gosto do leite, mas eu acho que só precisaria de um pouquinho mais de açúcar. Eu não gosto de nada muito, assim, aguado, não, como a gente fez aqui. Mas, enfim, tá ótimo. Valeu pelo preço, né? Obrigada. Já que paramos aqui, enquanto o Felipe degustar ali o pãozinho dele, eu vou comer essa tapioca que a gente acabou de comprar ali em outra barraquinha. E é porque eu tomo o café em casa, hein? Ela querendo fazer a fina e eu acabando com tudo. Obrigado pelo prazer. E agora só nos resta esses cinco reais. Eu tenho que comprar um amendoim porque eu não saio desse mercado sem comprar. Um pacotinho só custa um real. Então é muito em conta. Todas as vezes que a gente vem aqui tem que levar. E aí, tem? Pediu de qual? De pimenta. Bom, não é? Tu pediu logo de pimenta. É o melhor. É o melhor. Aqui dentro do mercado tem uma bomboniere. Onde vende várias coisas aqui baratinhas, ó. Tudo de um real, dois reais, biscoitos. Tem esses docinhos aqui. Tudo num preço baratinho. E agora nós estamos aqui indo em direção a nossa última parada de hoje. Pra gastar os nossos últimos quatro reais. Porque a gente encontrou uma promoçãozinha muito boa. E um salgado mais refrigerante. Por esse valor. E a gente vai mostrar a vocês lá agora. Aqui a promoçãozinha, ó. Salgado mais refrigerante quatro reais. E a gente vai escolher esse aqui da pontinha. Ó. A cara tá bem gostoso. Esse daqui é de quê? Esse daqui da ponta? Esse? Sim. É de amigas. Oi? Amigas. Misto? Pode ser. Cá estamos, meus amigos. E agora a gente vai experimentar. Quer dizer, Jojo já tá acostumada. Mas eu vou experimentar o amendoim apimentado. Não sei se arde mesmo. Muito não, né? Bem ardido. Jojo, Jojo já abriu antes da hora. Não teve nem paciência. Esse é meu preferido. Mas vamos lá. Vou botar logo um bocado. Pra ver se realmente arde. Assim, ele não é tão apimentado porque o amendoim parece ser um pouco doce. Eu não sei se é algum, na mistura que eles fazem, botam algum tipo de caramelo. Não sei, enfim. Mas é muito bom. No fim, no fim você sente uma leve ardência, mas nada que incomode você. Então, super recomendo o amendoim de um real de Jojo. E tem de outros sabores também, né? Tem, mas essa aqui é a minha preferida. E pra encerrar, meus amigos, nós vamos comer aqui esse salgado que custou apenas R$2. E a Coca-Cola também. Foi o combo, na verdade, R$4 os dois. E eu dividi assim, R$2 e R$2. Mas enfim. A gente vai comer agora. Eu vou partir pra vocês verem. Como é por dentro. Se é bem recheado, se não é. Vamos lá. Aqui, ó. É razoavelmente recheado. Agora vamos saber se realmente é bom. É saboroso. É saboroso. Pelo preço, valeu a pena. Muito bom. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like. Se for novo, se inscreve no canal. E compartilha também com os teus amigos pra que mais e mais pessoas conheçam esse canal. E venham fazer parte dessa família que cada dia cresce mais e mais. Deixa um comentário aqui embaixo, né? Falando o que você achou dos preços. Se você gostou do vídeo ou não. Enfim. E eu quero agradecer a participação da minha amiga Jojo Andrade. Ai, eu quero agradecer. Eu amo participar aqui do canal. Pois é, gente. Ela também tem um canal que fala sobre casamento, essas coisas. Um pouquinho na banda de casa. Isso. Vai estar aí embaixo pra vocês se inscreverem. Se inscreve lá. Dá essa força Jojo que ela tá chegando já em quase 1.400 inscritos. Então, meus amigos, as nossas redes sociais também estão aparecendo aqui embaixo. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra você ver tudo o que acontece aqui no canal ao vivo, em tempo real. E é isso. Mais uma vez, meu, muito obrigado. E até a próxima aventura, né, Jojo? Tchau. Tchau. É um dos mercados, esse aqui é um dos maiores mercados públicos que a gente encontra na nossa cidade. E esse aqui é um dos mercados... Já que a gente parou aqui pra sentar, vamos... Já que nós paramos... Já tá gravando? Tá. Pois é, gente. A gente também ensina um pouquinho, né, pra gente ficar bonito. Agradecer pro carregamento, meu, meu.